O afastamento do vereador Valmir Martins Ibeiro, mais conhecido como Valmir do Couro do PTB de Porangatu, que fica na região norte de Goiás. O parlamentar é acusado de exigir parte dos salários de uma funcionária comissionada do Siretran da cidade. O ato é criminoso. Nesta quinta-feira, policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, a DERCAP, foram até a cidade de Porangatu, no norte do estado, para cumprir uma decisão judicial que afastou das funções públicas o vereador Valmir Martins Ibeiro, conhecido como Valmir do Couro do PTB. O vereador é suspeito pelo crime de concursão, que é quando o servidor público exige dinheiro, um bem ou um favor para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. De acordo com a polícia, o vereador teria recebido, entre 2016 e 2018, parte dos salários de uma funcionária indicada por ele para o Siretran de Porangatu. O valor recebido pelo vereador, indevidamente, pode passar de 20 mil reais. No ano de 2016, ele era um funcionário do Siretran e teve que sair do cargo para concorrer ao cargo de vereador. Então, ele propôs a ela que iria indicar para que ela tomasse seu lugar nesse cargo, desde que ela lhe repassasse valores em dinheiro referente a esse cargo, uma parte dos valores. E ele retornaria ao cargo caso ele perdesse as eleições. Mas, como ele foi eleito vereador, ela permaneceu no cargo e, durante um bom tempo que ela permaneceu, ela teve que ceder parte dos salários dela para ele. A mulher que ocupava o cargo de Supervisor C, tinha um salário em média de 3 mil reais. A polícia investiga se o vereador teria se aproveitado do cargo para cometer outros crimes. Justamente para isso, o pedido cautelar de afastamento, para a gente ter um prazo, que no caso foi dado pela justiça de 90 dias, para que a gente tenha tempo para tentar descobrir se ele tinha o mesmo comportamento com outros funcionários vinculados a ele. Valmir deve ficar afastado de suas funções públicas pelo prazo de 90 dias, podendo ser decretada sua prisão preventiva em caso de descumprimento da decisão judicial.